Olá, o programa Consciência Espírita de hoje é muito especial. Nosso convidado estava prometendo, mas não estava podendo cumprir por questões de agenda já há algum tempo. Mas, finalmente, ele está conosco aqui no tema Música e Espiritualidade. Mas antes de apresentar esse nosso convidado muito especial, caríssimo ao nosso coração, eu gostaria de lembrar a você, que nos prestigia com a sua audiência, que este livro que você está vendo aí, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é o livro que responde questões seculares, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. O Livro dos Espíritos, lançado em Paris, na França, no ano de 1857, coloca por terra o sobrenatural, o maravilhoso, o extraordinário, o supersticioso. A realidade entre dois mundos está em o Livro dos Espíritos. Para quem quer conhecer, se aprofundar no estudo da doutrina dos Espíritos, esta é uma obra fundamental e, por que não dizer, obrigatória, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Agora, há pessoas que eu posso afirmar, andam sempre na companhia de bons Espíritos. Por quê? Porque os bons Espíritos são atraídos por aqueles que levam amor, amizade, fraternidade e alegria aos corações aflitos. Este é o caso de Moacir Camargo. Olá, Moacir. Olá, querido. Até que enfim. Pois é, e agora o cachê vai ser bem mais alto, porque depois dessa apresentação também... Olha, você que está vendo Moacir pela primeira vez, o que é difícil, porque ele é muito conhecido, muito conhecido no movimento espírita e em geral, Moacir Camargo é cantor, compositor, instrumentista, palestrante, orador e um amigo daqueles que divulgam o Espiritismo, é um divulgador do Espiritismo da primeira hora. E a gente pergunta assim, Moacir, como é que começou esse amor pela música e pelo Espiritismo? Aconteceu ao mesmo tempo? É, eu acho que as duas coisas estão bem juntinhas, porque eu tenho vindo, assim, da minha família católica, origem católica, mas aí vim para São Paulo, e em São Paulo eu fui cantor de banda, de baile, era roqueiro, até brinco que na época do rock meus cabelos eram aqui, não, eram aqui, né, porque subiam. E aí, no meio, no final dessa questão das bandas, aí eu comecei, tive contato com o Espiritismo, com a doutrina. E a minha música também foi tomando um rumo mais alto, que esse rumo que eu mesmo tinha em mim, esse querer cantar alto, cantar longe, cantar as estrelas, o voo, flores, essas coisas que a gente sempre pegou muito. Então eu era um roqueiro florido, né? Meu Deus do céu, isso você evoluiu. Mas é muito bom, muito bom. Foi uma experiência também do rock muito boa para nós, né? Alegria. Alegria, é, e também um auto-afirmar-se. Nada está fora da ordem divina, né? A gente deve entender que esses movimentos culturais que chegam à Terra estão fazendo parte da nossa essência, do nosso estágio, do nosso horizonte, e claro que o mais bonito, nós podemos ficar aqui, né, nesses horizontes fechados, que a nossa tendência é acender cada vez mais e o nosso horizonte não tem limite. Moacir, então vamos fazer uma viagem no tempo. E naquela época que você foi descobrindo o Espiritismo, você naturalmente gostava do rock, começou a enxergar uma música mais calma, mais tranquila, mais introspectiva, talvez com mais conteúdo. O que apareceu naquela época? Conta para nós. Então, naquela época, a nossa primeira música foi uma música, assim, bem, bem até estranha, porque ela era muito profunda. Eu me lembro que nós participávamos de um programa, de um projeto cultural na Universidade de Parias Brito, em Guarulhos, e aí então, sábados, nós tocávamos lá, um grupo de amigos tocávamos. E eu me lembro que algumas pessoas falavam assim, nossa, mas que música tão melancólica, dá vontade de chorar, né? A pessoa que ouviu, o aluno, né? Então, e para mim, aquilo me incomodava muito, porque eu estava saindo de uma coisa mais pesada, né? E queria fazer uma coisa mais leve, que na verdade, depois, Afonso, eu descobri que não era leve nada. O que nós estávamos também enxergando é uma coisa muito potente a nível de energia, de vibração e conteúdo. Que esse conteúdo pudesse acionar as memórias, dar estímulo ao progresso. Por exemplo. Não é? Por exemplo. Então, vamos cantar aqui, música Ovidos e Flores. Que é esta música, que eu gosto muito. Ovidos e Flores, que é esta música, que eu gosto muito. Quando cantamos, quando florimos, cores e sons em nossos destinos, Tudo transcende, a beleza virá, música e flores em nossas vidas. Quanto cantou, 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 cantou canto. Flores no azul, no azul, no azul, no azul Belezas, ouvir, 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 ouvir Belezas, vi Vozes celestes cantam também Preciso ter ouvidos de ouvi-las Morrendo das flores, suaves tons São coloridas ondas aos meus ouvidos Música e flores Ouvir, colorir Música e flores Ouvir, colorir Música e flores Um trechinho dela Meu Deus, estou sendo A gente se desliga São esses universos A gente se desliga aqui do dia a dia Parece que voa alto Parece que voa alto, né? Mas eu sinto assim, que todos nós estamos indo realmente, Guilherme Eu sinto não, é a verdade divina, né? Estamos transcendendo Nossos corpos estão ficando mais leves O pensamento mais leve É mesmo, você Está, pode acreditar E se essa massa fica na Terra Essa massa não te pertence Ela pertence a outros universos Meu Deus, só você vê É verdade, Guilherme Diz uma coisa para nós É uma curiosidade aqui Que nós estamos recebendo aqui Um pedido para você responder Onde veio esse violão tão bonito? Então, na verdade Esse violão, a ideia era que ele fosse azul, né? Mas eu estou achando que ele é verde Porque as pessoas, eu chego e falo Ah, que lindo o violão verde Aí tem uma hora Não, que violão azul Então, eu sempre quis Um violão mutante Mutante, pois é Camaleão, né? Mas esse violão, ele Eu sempre quis ter um violão azul E o meu primeiro violão era mais azul Esse já é o segundo E ele então já está assim Meio que esverdeado Mas é um violão super bom Garanto para você Que é um bom violão E de cor um tanto não comum, né? Mas eu gosto Porque Klaus A gente também me dá estímulo A produzir Me dá estímulo a cantar Nós estamos conversando Com muito carinho Com Moacir Camargo Ele que é cantor Que é compositor Que é instrumentista Que é um divulgador do espiritismo Por intermédio de uma música Que você já percebeu Música que eleva a alma Eu vou perguntar Para o Moacir O que ele acha É inevitável essa pergunta Está aqui na pauta O que ele acha Veja, não há nenhum preconceito Da nossa parte Em relação a nenhum gênero musical Mas o que ele acha Dessa barulheira Ensurdecedora Eu estava vindo aqui Para o programa Eu estava chegando aqui Olha, no caminho Aquele automóvel Com aquele som pesado Encosta do nosso lado E você precisa fazer oração Mas não vai responder agora Não Moacir Nós vamos segurar A nossa audiência Até o segundo bloco Eu quero nesse instante Agradecer a todas as sugestões Que eu estou recebendo E lembrar a você Que o espiritismo Em São Paulo Está em especial Na Federação Espírita Do Estado de São Paulo A casa que nós frequentamos Com muito carinho www E você pode começar A frequentar desde já Por intermédio Do site oficial Da federação www.fesp.org.br Daqui a pouquinho Nós voltamos Com Moacir Camargo Ele tem tanta música Para tirar desse baú Ah, nem sei, viu Moacir Nós vamos fazer Um breve intervalo E a gente volta Daqui a pouquinho Com música e espiritualidade Música Que eleva a alma Aos céus Música 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 Música